E salve meus lindos, vim trazer pra vocês agora o top 1 Azzy World, já que foi vencedor da enquete, fechou? Espero que vocês curtam, esse cara aqui é do N.A., ele é mono Azzy e ele é challenge, velho. Então mano, qual que é a nossa metinha rapaziada? Esse aqui é um videozinho mais curto, quero 750 likes no dia de hoje, então vocês tem mais quase 12 horas pra poder dar esses likes. Se eu tiver esses likes, trago pra vocês uma gameplay mais longa de Azzy, combinado? E outra, meus lindos, não esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Rapaziada aí de Espírito Santo e região, dia 18, espero vocês na Serra, velho, vai ter um eventozinho quente lá, vou deixar no post fixado mais detalhes sobre o evento. Lembrando pra vocês também, tá rolando um sorteio no meu Instagram, rapaziada. Então pra quem ainda não me segue no Instagram, é só me seguir lá, arroba xigomagno, sorteio de 50 reais, o sorteio tá perto, vai ser essa semana, hein bicho? Beleza? Então vamos que vamos, velho. Ó, mandar um salve aqui pro Xangai, pro Davi, pro Lorde Gago, pro Bebeto Lopes e pro Vivine, cara. Dale que dale, vamos que vamos. Isso aí, ó, vamos ver aqui, ó, ele tá contra um... contra um... 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 um chogar, né? Vamos ver, vamos ver. A ordem foi dada. Começou de W, opa, já desviou bem ali do... já desviou bem. Beleza. Hum, errou o Minionzinho. O objetivo dele já é puxar a rota, ó, interessante. Não deu pra ver, eu não reparei se alguma das rotas deu lixo. Nossa, já tá pressionando bastante, ó. Coitado do Xochô. O Xochô tá com dois de farm só. Xochô. Só apelido carinhoso, né, velho? Só o Xochô, né, velho? Só o Xochô, velho. Ai, nice. Pensei que ele ia perder o Minionzinho. Nossa, mano, repara que ele não para de pokear o cara um segundo. Você consegue ver isso? É o que eu falo de vocês, cara. Quando saca um boneco, tipo, a Azir não é in game. Porém, o Azir é um boneco ranged. Então, tipo, ele consegue pressionar a maioria dos mid... A maioria dos bonecos milis. Saca? E really game. Então, repara. O cara não para, tá ligado? Isso aqui é água, tá, rapaziada? Vocês têm reclamado muito do meu energético? A gente trouxe uma aguinha pra vocês hoje. Ó. Já vai de pokeando, ó. Ó. Viu? Muito, muito dano, meu brother. Você não vai dar B na catapa, né, filho? Ow! 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 Não. Ah, tá. Nossa, meu coração aqui agora, eu falei, não é possível, velho. Se esse maluco dá B na S-Wave aí, tudo que eu sei de League of Legends é uma mentira, tá ligado? Tá maluco, ó, querido? Já pensou o cara da B na catapa, velho, né? Ainda bem que eu gritei pra avisar ele, hein, velho. Porque se não... Né? 21 de farm contra 15, mas tem... Ai... Mas tem muito mínimo ainda pra ele farmar, ó. 22 contra 16, mas tem muita Wave, tá ligado? Ó, tem 1... 2... 3... 4... 5... 5 minions. Ele vai fechar com 28 contra 18. Nossa. Se ele farmar tudo, né? Vamos ver se ele vai conseguir farmar tudo, né? Eita. Mucho, mucho dano. Eita. Vamos lá puxando aqui a Wave da forma que dá. Vou mudar. 32 de farm contra 22. Repara que ainda o... O Shor... Conseguiu farmar relativamente rápido. Ou conseguiu farmar relativamente bem, né? Desculpa. Vou tá com 37 contra 22. Conseguiu pressionar bastante. Já comprou um Codex ali de cara. Ah, sempre pedem. Eu sempre esqueço, né, velho? Mostrar as runas. Tá de ritmo fatal, rapaziada. Tá, esse farm mudou muito bem no hit base aqui, hein? Eu diria que ele é daqui no Minion, tá ligado? Entendeu ou não. Toma ali. Enterre-os! Qual é a ordem? Olha, ele tá punindo, porque ele sabe que o Shor não vai querer perder com a tapa. Entendeu? Então ele vai pressionando... Nossa, toma ali. Ele vai pressionando bastante ali, ó. Nossa. Uh, mamma mia, cara. O cara jogando muito bem. O que eu tenho de farm contra 34? Ele tem uma kill e é como se ele tivesse mais uma kill no farm. 16 de farm é praticamente uma kill. Ele tem quase uma kill de vantagem no farm. Legal, né? Vamos ver aqui. 56 de farm contra 34. Ele tá destruindo o cara solo, velho. Vamos ver que é o melhor Z do mundo pelo low skill, rapaziada. Ele é challenge do NA. O maluco é muito bom, né? Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Eita. Ele vai ter o W agora, mas não vai dar pra matar, não. Como não vai, filho? Uh! Ih, morreu. Tem que ele possa fazer, né, velho? Só. Ih, cara. Ele tá sem mana. Nossa. Vai ter que flechar. Segurou o máximo que deu, mas... Cara, eu buguei. Eu pensei que ele tinha usado o W errado, tá ligado? Fechou aqui agora o lacre negro. E o ferrão, né, velho? Ferrão não é parada de... Nossa, dá ali. Não é parada de... Abelha. Abelha que tem ferrão, não é? Porão. É. Acho que é, hein. Por preçoques. Muito quente, velho. Muito hot. Very hot, man. Tô movendo aqui. Ó o rengazinho. Olha o rengazinho. Vai. Que isso? Renga é um boneco tão saudável, né? Vocês não acham? É muito saudável, cara. Muito. Sinônimo de saudável. Renga. Ó. Duas barricadas também equivalem a uma kill, tá? Vamos ver. Ele tá com três kills. O show tá com uma. Vamos ver quanto de gold ele tem de vantagem. Em tese, era pra ele ter 600 gold de vantagem. Porque ele tem duas kills a mais. Ih, morreu. Tá. Ó. Nossa, o show pegou 300 gold. O show tem 300 gold da primeira kill. E 600 gold da segunda kill. É como se o show também tivesse 3 barra 3, tá ligado? A gente vai parar pra analisar. Vamos ver o desempate de gold em farm e nas barricadas, ó. Ele tem 500 de gold. Por causa dos farms e das barricadas, sacou? Por mais que em tese os dois sejam 3, com 3 kills, né? Porque o show pegou uma kill ali que valeu por duas. Porque ele pegou 600 de gold. Por isso que o farm é importante, saca? Ele se ferrou aqui ainda, morrendo, porque ele ainda perdeu a wave, né, cara? Nossa, muito dano. O que é isso? Meu amigo... Ele só vai, né, velho? Por que que meu asi não dá esse dano, velho? Vocês pensam, por que que meu GP não dá esse dano? É porque o meu asi não dá esse dano, irmão. Hein? Uh, perdeu a catapulta. Já vai levando aqui, vai espalhar mais uma barriguda ainda, hein? Nossa, toma ali dano, velho. O cara pressiona muito, velho. Tá com um manel de dor no dente de nacho e um lacre negro. Nossa, olha esse dano. Uh, mamma mia! Tá morto, chefe. Ih, alguém tá morrendo. Todo instante alguém tá, né? Mas tem alguém... Você é ambulância. Eu só lembrei de um documentário, cara, que eu vi, tá ligado? Por isso que, tipo... Eu não achei engraçado por causa disso. Eu achei engraçado lembrar de uma coisa antiga, saca? Dos caras... Documentário de polícia, não tem? Quando eles prendem alguém, aí o cara falando, né? Que ele aprende desde cedo a diferenciar uma ambulância de um carro da polícia. Eu vi uma reportagem assim, cara. Eu acho que foi polícia 24 horas, não tem? Aí eu lembrei disso, cara. Eu achei engraçado lembrar disso. Foi uma coisa que eu vi, sei lá, uns 5 anos atrás, tá ligado? Enfim, vamos lá, ó. Tá 5... Nossa, 5 barra 1 já. Mano, mas já dá pra ver que o maluco é bom, né, velho? Já dá pra ver que o maluco é bom, velho. E aí, pro Flessox? Que isso, cara? Aí, a bot dele nem tiltou, falou. Sai daí, chugá, vai pro bot. Se for pra ficar morrendo, deixa que eu mesmo faça. Mano, o errado não tá, né, velho? Vai pra ficar morrendo. Farmer um pouquinho agora. Ixi, o Varus tá sem flash Pra que esse Esse cronômetro, cara? Como você ia ser viva ali, amigão? Será que ele vai conseguir se... Nossa! Aí não tem como, né, velho? Uh, mamma mia! Tá, tá, morreu, mas meu amigo... Elfinita de la Fina Se não é gameplay isso aqui, Júlio, é um animal Eu não sei o que é gameplay, meu brother Pois é, velho É gameplay isso aqui, gameplay isso aqui, velho Que esse meninão aí Está inspirado Gente, vamos chamar dente, velho E o time inimigo deu FF, rapaziada Não aguentaram todo o poderio de fogo do Azizão Damás Então é isso aí, meu Deus Não esquece de sentar o dedo no like Fechou pra gente poder bater a meta aí Pra poder trazer mais vídeos de Aziz pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueça de se inscrever no meu canal, rapaziada Vai aparecer aqui ao lado pra você se inscrever Não esqueça também de me seguir nas... Não esqueça também de assistir os meus outros dois vídeos Vai aparecer pra vocês Tamo junto, meus lindos Fiquem com Deus E os meus mais sinceros e singelos Vale, irmão E os meus mais sinceros